Olá, boa tarde para você, meu amigo. Muito boa tarde para você, minha amiga. Hoje, quinta-feira, dia 9 de maio de 2019, está no ar, a partir de agora, pela TV Ops, Canal 10, a você que nos acompanha ao vivo e também através das nossas redes sociais. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a partir de agora. Vamos juntos, estamos ao vivo. Para você que nos acompanha na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, acompanhando mais um Cidade em Foca, mas sabe que mais uma vez poder entrar na sua casa, no seu lar, onde quer que você esteja. E é claro, para você que nos acompanha também através do Facebook, muita gente. Confira agora os principais destaques de hoje. Você vai saber, delegado explica detalhes da prisão de ex-funcionário público em Caraíbas. Você vai saber, população detém homem que tentou assaltar jovem em Arapiraca. Quatro suspeitos de assaltar ônibus escolar são presos em Branquinha. Você vai saber também sobre mulher de promotor que é encontrada morta dentro de residência em Maceió. Escola de Artes oferece cursos de graça para os arapiraquenses. Passageiro de ônibus é preso com crack e cocaína em Palmeira dos Índios. Homem destrói fachada de UBS e retorna ao local ameaçando funcionários. Polícia civil prende pai suspeito de estuprar a própria filha de quatro anos na cidade de Murici. Criminosos são presos com armas após cometerem assaltos no interior. Estas e outras informações você fica sabendo a partir de agora, no nosso Cidade em Foco. Já já nós iremos trazer informações sobre a mulher de um promotor lá da capital laguana que foi encontrada morta na noite de ontem, em sua residência. Nós iremos trazer os detalhes, a polícia está investigando. As primeiras suspeitas são de que ela teria cometido o suicídio. A polícia está investigando o caso e ainda não foi concluído. E a gente vai trazer já já informações para você e também, em instantes, nós iremos trazer detalhes sobre a prisão do ex-funcionário público da cidade de Caraíbas, o nosso repórter Walter Gomes. Foi até a central de polícia, conversou com um delegado que está à frente das investigações. Diego, delegado regional de Arapiraca. Nós trouxemos esta informação ontem, mas agora, daqui a pouquinho, o delegado Igor Diego vai trazer todos os detalhes desta prisão, as investigações de como aconteceu toda essa história. Você vai saber daqui a pouquinho. Mas quem está em casa acompanhando pode participar conosco através do nosso WhatsApp, enviando a sua pergunta, enviando a sua sugestão, algum vídeo que você tenha conseguiu flagrar algo. Então, manda para a gente, 9912-0024, 99912-0024. E, é claro, participe também conosco através das nossas redes sociais. Estão aparecendo aqui, né, José? Face, Instagram e YouTube. Muito bem, acompanhe a nossa programação através das nossas redes sociais. Tem aí também, José? Então, coloca também o Nick Maroni, para seguir o Nick Maroni, para acompanhar. Pois é, você que está em casa agora, pode seguir também o Nick Maroni. Arroba, cadê, José? Eu quero saber... Ah, arroba Nick Maroni 1. Porque não tem o 2, nem o 3. Só tem um no Brasil e no mundo. Eu. Muito bem, vamos trazer agora informações sobre a prisão do ex-funcionário que aconteceu, o funcionário lá de Craibas, que aconteceu ontem. Alex Carlos Valentino de Melos, servidor público da cidade de Craibas por 12 anos, foi preso ontem, acusado de apropriação indevida de recursos públicos. Como mostramos ontem, damos, né, ele que é suspeito de ter realmente se apropriado desse valor, um montante de 250 mil reais. E a nossa reportagem conversou com o delegado Igor Diego, que explicou detalhes da prisão de Alex Carlos. Veja agora, aqui no Cidade em Foco. Olá, Nick Maroni. Uma operação da 4ª Delegacia Regional da cidade de Arapiraca, junto com a Delegacia da cidade de Craibas, concluiu os trabalhos de uma operação que já acontecia já há bastante tempo, as investigações, e resultou na prisão de um servidor público que vinha desviando dinheiro da administração pública daquela cidade. Estamos aqui com o delegado regional de Arapiraca, Igor Diego, e ele vai nos explicar como se deram as investigações e a descoberta desse camarada que vivia já ostentando, doutor, o dinheiro público, o dinheiro dos impostos da população, ele passando a mão, fazendo festa e a prefeitura ficando na Pindaíba. Que coisa, né? Exatamente. Foi verificado que trata-se de um funcionário público efetivo que passou no concurso público para ocupar o cargo de office boy no ano de 2001, do município de Craibas. No entanto, em cerca de 2002, foi colocado no setor vinculado à Secretaria de Finanças, ocupando o cargo de fiscal de tributos, e era responsável por arrecadar o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, de uma determinada agência bancária da cidade de Craibas. Todo serviço que é realizado pela agência bancária deve incidir a contribuição do ISS, que é o Imposto sobre Serviço. E, mensalmente, do ano de 2012 até 2009, o funcionário público ia até a agência bancária, recebeu o dinheiro em espécie e entregava um recibo assinado por ele, informando que havia recebido aqueles valores e que iria repassar para recolher aos cofres da Prefeitura. No entanto, de 2012 até 2019, mensalmente, nenhum repasse aos cofres e à tesouraria da Prefeitura foi realizado. Ou seja, ele se apropriou de todos esses valores e, segundo informações da Prefeitura, gira aí em cerca de 200 mil reais. Diante dessa situação, foi colhido diversas provas, diversos elementos de prova, foi representado pela prisão dele. No dia de ontem, realizamos a operação para dar cumprimento. Ele foi preso. Hoje foi encaminhado, ainda ontem foi encaminhado para a Casa de Custódia, onde ficará à disposição da Justiça e irá responder pelo crime de peculato na modalidade de apropriação, que é quando um funcionário público, ele tem a qualidade de funcionário público e se apropria de dinheiro público. E essa apropriação, em razão da posse que ele tinha do dinheiro, se traduz no crime de peculato na modalidade de apropriação, que é um crime que tem uma pena até elevada. Foi verificado que ele é dono de algumas propriedades aqui, tem um empreendimento comercial, também empresarial. E essas informações, o Ministério Público, juntamente com o Poder Judiciário, irão avaliar. E, se for necessário, e assim a Justiça entender, será possivelmente declarada a perda de bens em relação ao município de Craíba, para que possa ressarcir todos esses valores que foram apropriados daquele município. Muito bem. Conversamos aqui, então, com o delegado regional da cidade de Arapiraca, doutor Igor Diego, que também responde pelo 56DP da cidade de Craíbas. Logicamente, junto com o chefe de serviço e os policiais lá da cidade de Craíbas, que fizeram todo esse levantamento, e resultou na prisão do senhor Alex Carlos, que, sem sobra de dúvidas, causou um prejuízo muito grande para aquela municipalidade, e agora vai se explicar com a Justiça. Cabe ao judiciário, como explicou Igor Diego, se o camarada vai ter que devolver todo o dinheiro desviado ao longo desse período em que gozava de confiança dos administradores daquela cidade. Volto aos estúdios. Muito bem. Portanto, cabe à Justiça investigar e julgar o caso. E uma jovem de 19 anos, moradora do bairro Planalto, aqui na cidade de Arapiraca, foi abordada por um homem na manhã de hoje, que tentou assaltá-la. Mas antes de finalizar o assalto, o que aconteceu, José? José, o que aconteceu com esse rapaz? Antes dele finalizar, de concretizar o assalto, populares que estavam ali nas redondezas, perceberam a ação e conseguiram detê-lo. Levou uns tapinhas, uns petelecos. Como é que é? Uns bofe? Ah, nos bofes, né? Ah, muito bem. O crime, inclusive, foi apontado pela população como sendo o criminoso, aliás. Antônio da Silva, cordeiro de 30 anos, residente no residencial Nossa Senhora Aparecida, lá no bairro Bom Sucesso. Ele, segundo informou à polícia militar, apresentava escoriações acoriações pelo rosto e corpo. Aí a polícia perguntou o que foi isso, cidadão? É porque o povo ali é meu ateu, me deu uns petelecos aqui na minha face, no meu rosto. Mas o que foi que você fez? Ele ficou calado, né? Ele, inclusive, estava de posse de uma Yamaha YBR, essa moto que foi utilizada no crime. Ela foi recolhida para o depósito do Detran enquanto o Antônio foi encaminhado à delegacia central aqui da cidade de Arapiraco, onde foi atuado em flagrante por tentativa de roubo. Ele foi direto para a central. Só algumas escoriações, uma pumadinha ali, uma pumadinha acolá, resolve. Resolve a situação. Então, a população indignada, revoltada, foi lá, fez justiça de alguma forma, mas não é aconselhável. Vamos deixar que realmente a polícia possa aprender. O que a população tem que fazer é o seguinte, conseguiu ver, a população entendeu que aquele cidadão não estava armado, conseguiu realmente deter e acionar a polícia. Essa é a forma mais correta, porque eu sempre digo isso, a partir do momento, eu sei que os ânimos exaltados, a população indignada com tanta violência, não só a Arapiraca, mas em todo o Brasil, quer agir com as próprias mãos. Mas quem apanha, o cara que está ali naquele momento, ele consegue registrar cada face, né? E fica só pensando, um dia eu te pego, um dia eu te pego. Então vamos deixar que a polícia faça o trabalho dela. É claro, quando a gente vê um cidadão sendo assaltado, uma moça, neste caso, sendo realmente aterrorizada por um criminoso, a vontade que tem é desganar aquele desgraçado. Mas não podemos fazer isso, agir com as próprias mãos. Não, rapaz, não pode, não pode. É o do Rock Balboa, isso, né? Deixa para a polícia, viu? Nem a polícia pode, na verdade. E também não faz, né? Claro, a polícia vai lá, o Gema, numa boa, com muito carinho, coloca ele na viatura e leva para a central de polícia, delegacia, enfim, para realmente para ser ouvido pelo delegado. E quatro homens foram presos, apontados como sendo os responsáveis pelo assalto a um ônibus escolar na zona rural da cidade de Branquinha, conforme noticiamos ontem aqui no programa Cidade em Foco. Na manhã de hoje, os possíveis autores identificados como Lucas Pedro da Silva, José Renato Anjo, é um anjinho que estava lá dando uma de Satanás, né? Erisson Braga da Silva também, Genilson Barbosa, eles foram presos durante uma operação realizada para investigar o caso. A polícia apreendeu também uma espingarda e um revólver utilizados no crime. Isso aconteceu, na verdade, aconteceu na última segunda-feira, na terça-feira, noticiamos ontem aqui no programa Cidade em Foco, inclusive, um deles deu coronhadas em alunos, o motorista, inclusive, ficou em estado de choque, foi necessário realmente ele ser conduzido para o atendimento médico, diante do susto que ele passou, mas graças a Deus tudo bem, né? Então, foram quatro, na verdade, um abordou, ao passo que um abordou, mandou parar ali o busão, outros três estavam em um matagal, foi quando eles entraram no ônibus e fizeram todo o cata. E detalhe, segundo informações, eles agiram com muita truculência, agora estão à disposição da justiça. E olha, se o seu produto ou a sua empresa não estão sendo vistos como você imaginou, calma, calma, espere que tem uma solução. Anuncie com a gente, anuncie com a TV Ops, canal 10, líder de audiência em toda a região Agreste. Entre em contato com o nosso departamento comercial pelo telefone 999969595 e deixe o resto por nossa conta. Propaganda não é despesa, é investimento. Claro, muito bem. Olha, atenção você que é da cidade de Iraíbas, daqui a pouquinho nós iremos conversar com a coordenadora de vigilância em saúde, Cristiane Barbosa. Ela vai falar sobre a situação de Iraíbas em relação à infestação do mosquito a Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e também o zika vírus, onde Craíbas infelizmente está em situação de alerta com os maiores, o segundo maior índice de infestação desse mosquitinho danado. Arapiraca também está em situação em alerta vermelho e além, é claro, de Craíbas, Arapiraca, mais 20 cidades do estado de Alagoas, essas cidades foram realmente citadas em um relatório do Ministério da Saúde sobre os altos índices de infestação deste mosquito. E é um problema não só aqui do estado de Alagoas, mas infelizmente do Brasil. Afinal de contas, há mais de 30 anos que esse mosquitinho vem causando prejuízos à nossa saúde e a gente vai trazer daqui a pouquinho informações para você. E a informação não para, tá? A informação não para. Daqui a pouquinho, portanto, nós iremos falar sobre esse caso da dengue porque é o seguinte, a gente cobra do governo, mas este é um problema nosso. Até porque 85% dos focos do mosquito, todo esse montante está lá em nossas residências. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Se identificou algum recipiente que está armazenando água de forma irregular, não jogar lixo nas ruas, aquele copinho que você joga descartável, que você joga na calçada, na rua, você acha que não vai fazer nada mal para ninguém? Ah, vou deixar aqui daqui a pouquinho, amanhã ou depois, o gari ou a margarida vai lá, passa e recolhe aquele copo. Aquele copo de repente pode acumular água e já é o suficiente. Afinal de contas, em apenas uma tampinha de garrafa, ali já é o suficiente para que esse danado possa depositar ali o seu ovinho e, é claro, se reproduzir. A gente fala já já sobre isso, mas agora vamos ao Facebook, José. Aqui na tela. Um abraço aí para quem? Daquele jeito, José, que a gente combinou. A Ivani, que a nossa tela aqui é Talk Screen, mas tem que esperar, José. Talk Screen aqui, ó. Para baixo, José, agora. Ó, José. É porque ele tem um tempo de reação, né, José? Muito. Ó, a Ivani Soares, a Duda, tão delezinho, né? O Donizete Furtado participando conosco. Olá, Nick, boa tarde. Manda um alô para os meus dois filhos, Gabriel e Pedro. o Nataniel, abraço aos vigilantes da Bahia. Opa! Um abraço para todo mundo aí. A Gedelma participando conosco. O Cid, a Márcia, Márcia Márcia, boa tarde. Tudo bem com você, Márcia? Mande um abraço para mim, Márcia. Um beijo para você, Márcia. Muito obrigado a você pela audiência, uma ótima tarde, continue ligada sempre, viu? Quem mais? O Johnny Barbosa, estou sempre de olho. O Edson também participando conosco aqui, ó, Nick, manda um abraço para todos os amigos de Giraldo Polciano e convide a galera para o dia 11 para assistir. Ah, aqui não dá para ver não, José. Ah, o programa do Luíde que vai ser de lá? Ah, ele vai estar aqui no programa do Luíde, muito bem. O Jeová Vanderlei, o Mark Rodrigues, a Ana Silva, enfim, daqui a pouquinho a gente manda mais abraços para quem está em casa acompanhando o nosso programa Cidade em Foco. Ah, vai ter Edson Santos e Desejo de Menina. Ok. No programa do Luíde, a partir de que horas? Perfil de menina e a banda, a partir das 11 horas. Ok. Vamos trazer mais informações. Uma mulher foi encontrada morta no início da noite de ontem em uma residência no condomínio Alameda, no Horto, no Jardim Petrópolis, parte alta de Maceió. A vítima, que seria esposa de um promotor de justiça, foi encontrada com um tiro na região da cabeça. Segundo informações do 4º Batalhão de Polícia Militar, os militares encontraram uma arma de fogo ao lado do corpo, possivelmente utilizada no crime. A vítima morava com o marido, que teria saído do local para pedir socorro. A autoria do crime deverá ser investigada pela Delegacia de Homicídios. A arma foi recolhida pela perícia e equipes do Instituto Médico Legal e do Instituto de Criminalística foram acionados para a realização dos devidos procedimentos. A polícia está investigando de fato se houve, portanto, se houve suicídio ou não. Triste, muito triste mesmo, uma pessoa com muita saúde, infelizmente, encerrar aí o seu ciclo de vida desta forma. Em sua própria residência, ela foi encontrada morta com um tiro na cabeça se possivelmente a arma que estava ao lado do seu corpo foi a mesma arma que foi utilizada. E hoje é o último dia para se inscrever em mais de 780 vagas disponibilizadas pela Escola de Artes de Arapiraca. Nossa reportagem acompanhou o primeiro dia de inscrições e tirou dúvidas da população em relação aos custos ofertados. Então, veja agora os detalhes aqui, ó. Na tela. Acho que você percebeu que estamos aqui em um local muito especial onde se respira a cultura nordestina e a cidade de Arapiraca sabe fazer isso muito bem. E estamos aqui em uma das salas da Escola de Belas Artes da cidade de Arapiraca. E nesta quinta-feira se encerram as inscrições para você, pai e mãe de família, matricular os seus filhos para quem sabe até no futuro bem próximo ele está tocando aí um instrumento e para desenvolver outras aptidões. Fazer como a Franciele que está aqui com os dois filhos. A Eduarda e o Everton que acabaram de se inscrever no curso de que? Eduarda. No curso de teclado. No curso de teclado? É mesmo. Quem te incentivou a fazer essa inscrição para tocar teclado? Eu mesmo. Foi mesmo. Bacana. E você, Eduarda, vai fazer o que, amigo? Também. Também teclado? Depois que eles começaram a fazer aula aqui na Escola de Belas Artes, como é que é o comportamento das crianças? Mudou para melhor? Como é que foi? Muda, sempre muda, né? Sempre é um prazer, né? As crianças fazem o que elas gostam. A gente não teve essa oportunidade, as crianças têm de fazer. Muito bem. Então, quer dizer que a moçada aqui devidamente já matriculada e vai aproveitar para fazer mais um curso na Escola de Belas Artes na cidade de Arapiraca. Eu vou conversar a partir de agora com a coordenadora da Escola de Belas Artes, a professora Eliane. Bem, Eliane, as inscrições se encerram já hoje à tarde. Qual o horário? Hoje à tarde se encerram as inscrições da rede municipal, da rede pública, porque durante a manhã e a tarde a gente está fazendo matrícula para os alunos da rede e à noite a gente encerra as matrículas da comunidade. a gente vai estar aqui das 19h às 22h. A gente trabalha com criança a partir de 8 anos de idade e com relação à rede a gente não tem limite até que idade, até a idade que o aluno estudar na rede a gente recebe. E à noite não tem nenhuma base de idade, a gente pode receber a partir de 8h também. Apesar do noturno ser um horário mais procurado pelos adultos, a gente também tem criança à noite da comunidade. Olha, eu queria ressaltar o papel que a escola de artes tem como uma maior referência em artes aqui na região do Agreste é a escola de artes de Arapiraca e a gente esse ano está oferecendo sete cursos é capoeira, dança, teclado, violão, bateria, teatro. Então, são cursos de áreas, apesar de ser da área de arte, mas tem a área de musicalidade, tem a área então é muito distinto, as pessoas têm a oportunidade de escolher e a gente gostaria de ressaltar novamente que vocês são convidados a virem fazer a matrícula que se encerra hoje, hoje é quinta-feira e durante o dia alunos da rede pública municipal e à noite a comunidade, qualquer pessoa da comunidade pode fazer matrícula. Queria ressaltar uma coisa bem importante que a gente também faz um trabalho social com pessoas portadoras de necessidades especiais, é um trabalho social que é a escola de artes pai, nesse caso nós não temos nenhum critério, a pessoa pode até nem estudar, tem muitas pessoas portadoras de necessidade que não estudam e eles podem frequentar a escola em qualquer dos horários que eles escolherem, manhã, tarde ou noite. O pessoal da rede municipal é só uma foto 3x4 e uma declaração da escola. O pessoal da comunidade a gente precisa também de uma foto 3x4 e dos documentos identidade, CPF, comprovante de residência. Não precisa de xerox, a gente só quer os documentos originais para registro dos dados. Fora isso, mais nada quer dizer, é muito fácil, sem muita burocracia. Com certeza, muito bem, conversamos aqui com a Eliane Rocha que é a diretora da escola de Belas Artes da cidade de Arapiraca. As inscrições se encerram para a rede municipal de ensino como a Eliane falou, às 17 horas e no período da noite a partir das 19 as inscrições para a comunidade para o povo de Arapiraca enfim, aí não tem limites de idade até você que já é da terceira idade e quer fazer o curso quer aprender a tocar um instrumento é só vir para cá para a escola de Belas Artes correndo agora mesmo para fazer a sua inscrição. Você não sabe onde fica a escola de Belas Artes? Aqui na Praça Luiz Pereira Lima Praça da Prefeitura bem do lado do Museu Zezito Guedes da antiga Prefeitura da cidade de Arapiraca Aproveita faça a matrícula do seu filho e quem sabe até a sua também logicamente aproveitando todos os cursos aqui da escola de Belas Artes da cidade de Arapiraca Volto aos estúdios Você acompanhou essa reportagem especial José vamos fazer o seguinte daqui a pouquinho a gente volta vamos ao intervalo comercial e na sequência a gente volta com a coordenadora de vigilância em saúde de Craibas a Cristiane Barbosa vai falar sobre a infestação do mosquito Aets Egipte aqui no estado de Alagoas em especial na cidade de Craibas que hoje está com o segundo maior índice de infestação no estado de Alagoas então comercialzinho de 30 segundos e a gente volta já já não sai daí A Rodeio Churrascaria se receber seus convidados e mais a Rodeios Pizzaria possui diversas opções de pizzas salgadas doces massas e sanduíches tudo isso em um ambiente aconchegante e confortável Rodeios Churrascaria e Pizzaria Rodovia L220 próximo ao trevo da Polícia Rodoviária Estamos de volta com o nosso programa Cidade em Foco ao vivo pela TV UPS Canal 10 e também pelas nossas redes sociais agradecendo a você pelo carinho da audiência e a partir de agora eu irei conversar com a coordenadora de Vigilância em Saúde do município de Craibas Cristiane Barbosa ela vai falar sobre o problema do mosquitinho Aedes aegypti que voltou a atuar no estado de Alagoas e na cidade de Craibas Cristiane realmente há uma preocupação e uma alerta muito boa tarde Craibas que segundo o Ministério da Saúde hoje tem o maior tem o segundo maior índice de infestação deste mosquito quais são realmente os trabalhos qual o trabalho que a Secretaria de Saúde de Craibas vem desenvolvendo justamente para que a população possa ter consciência que esta luta é de todos boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde a todos que estão aí em casa então é muito preocupante essa situação da dengue no nosso município e isso já vem de uma série histórica nos últimos 10 anos se percebe que o nosso município ele está entre amarelo e vermelho isso o que significa isso porque hoje o levantamento rápido o índice ele é calculado pelo Lira esse Lira ele é feito de um modo aleatório entre os imóveis do município hoje o município de Craibas ele conta com aproximadamente 10 mil imóveis esses imóveis eles são sorteados para ser feito o levantamento desse índice então quanto mais larvas positivas esse índice vai ser aumentado o índice satisfatório ele tem que chegar até 1% o nosso município nos últimos 10 anos ele esteve oscilou entre ele ficou entre 2,5 até 10 hoje nós estamos com 10,6% então a gente está perdendo apenas para o município de Satuba a CESAL informa que são 22 municípios que estão em estado de surto então estamos realmente em alerta e o município de Craibas está com este cenário já pedimos já solicitamos apoio da CESAL através de ofício e já nos reunimos com a equipe de endemias em loco inclusive tivemos apoio e parceria do prefeito Ediel aonde nós traçamos algumas estratégias para mudar este cenário então hoje a Craibas apenas perde para Satuba hoje Satuba tem o maior índice de infestação do mosquito Craibas em segundo lugar aqui em Irapiraca na semana passada eu conversei com a coordenadora de epidemiologia Ana Lúcia ela falou que 85% dos casos dos focos estão nas residências acredito que em Craibas não é diferente Cristiane isso mesmo a situação ela não só em Craibas mas em todo o Brasil o foco ele está nas residências e nos tonéis nos baldes nas caixas d'águas que são armazenadas para o uso doméstico como Craibas é um município que tem um abastecimento de água de forma intermitente as pessoas de fato elas precisam armazenar água então o problema não está em armazenar água o problema está na forma inadequada desse armazenamento então as caixas d'águas elas precisam ser fechadas vedadas de formas adequadas então é importante que se coloque tampas nessas caixas d'águas porque uma família não consegue sobreviver sem a água e você falou tocou num assunto importante um problema gera outro a falta d'água chega a água hoje daqui a 15 20 dias às vezes um mês a água ela volta as torneiras e com isso o pai de família o cidadão tem que armazenar a água então mas para armazenar a água como a nossa coordenadora falou tem que realmente armazenar de forma adequada e qual seria na sua na sua opinião enquanto profissional da saúde Cristiane quantas vezes por semana uma duas vezes por semana qual seria o necessário de fato para que o cidadão a dona de casa possa fazer uma varredura em sua residência em seu local de trabalho também vê só Nick essa essa avaliação ela tem que ser de forma contínua permanente então o trabalho da dengue ele tem que ser de conscientização e de prevenção diariamente a prevenção tem que ser contínua de forma permanente porque o mosquito ele precisa de pouca água desde limpa ou suja antes ele só se desenvolvia em águas limpas e hoje não ele já tem uma certa resistência aonde ele pode estar sim se desenvolvendo em água suja também então é importante que essa conscientização por parte de todos os munícipes de todas as pessoas ela seja intensificada porque é onde o trabalho vai ser mais eficiente porque apenas os agentes de endemias eles não têm condições de estar fazendo esse trabalho porque o proprietário da casa ele tem que cuidar do seu quintal seja em recipientes que armazenam água então pequenos pequenos recipientes também que é o segundo segundo maior foco que são encontrados são nesses eles são considerados denominados de recipientes móveis seja as tampas de garrafa o lixo que a gente joga o lixo que a gente joga então o cuidado com o descarte adequado com os resíduos sólidos deve ser também muito intensificado colocar o lixo em sacos plásticos colocar o lixo na rua no dia que o carro do lixo for passar para que os animais não venham rasgar o saco do lixo e sujar toda a cidade havendo assim mais proliferação de lixo e quando vem as chuvas enche esses recipientes e aquele ovinho que está lá que o ovinho ele consegue sobreviver por 450 dias em período de estiagem havendo um encontro com a água esse ovo ele eclode para a forma de lava e aí vai para a fase adulta e o mosquito ainda sobrevive por 45 dias na fase adulta ou seja ele passa 45 dias infectando então veja só como essas arboviroses são a gente precisa desse trabalho de prevenção o trabalho mais importante é o de prevenção de conscientização contínua de toda a população então o município pede apoio de todos os moradores para cuidar do seu quintal porque só um setor não consegue resolver essa situação não basta apenas o poder público a administração trabalhar fazer o seu papel o trabalho da população é importantíssimo porque eu já vi relatos inclusive do sindicato dos agentes de edemias aqui de Arapiraca onde o agente chegava na casa orientava acabava ali destruía todos os focos voltava um mês dois meses depois e estava do mesmo jeito voltava o mesmo problema tinha água acumulada de forma irregular focos do mosquito portanto preste bem atenção preste bem atenção a chikungunya deixa você debilitado o zika vírus pode causar microcefalia e a dengue pode matar Cristiane muito obrigado fica à vontade algo mais que queira colocar para quem está em casa também para quem mora na cidade de Craibas certo eu quero falar para vocês moradores de Craibas que abram suas portas para quando o agente de endemias estiver passando quando o agente de endemias for fazer a visita na residência de vocês e é o cuidado que ele tem com a saúde de vocês que ele está passando ali naquele local e passando as devidas orientações o trabalho do agente de endemias é muito importante estamos com uma integração com a atenção básica a coordenadora da atenção básica já sinalizou para nós que vai nos dar um apoio nesse momento que está sendo muito crítico então todos os setores estão muito preocupados com essa situação e vai colocar os agentes de saúde também na rua vamos fazer mutirão então juntem-se a nós no dia 25 e 26 de maio nos dias de feira vai ser o último final de semana do mês vamos estar desenvolvendo um mutirão tanto em Craibas quanto em Folha Miúda nos dias de feira nos devidos locais e vamos estar trabalhando a parte de prevenção que é a parte principal que a Dengue trabalha ok muito bem muito obrigado portanto a nossa coordenadora coordenadora de vigilância em saúde da cidade de Craibas eu vou trazer só essa matéria aqui José pra você que está em casa agora acompanhando o nosso programa Cidade em Foco onde uma dupla armada é presa na noite foi presa na noite de ontem após cometer essa dupla assaltos em um povoado localizado na cidade de Limoeira de Anadia segundo a informou a polícia militar ao programa Cidade em Foco os criminosos ainda reagiram à prisão então os detalhes você acompanha agora nesta matéria na tela duas pessoas foram presas na tarde de ontem na cidade de Limoeiro de Anadia mais precisamente na comunidade rural de Terra Nova segundo informações uma viatura da polícia militar fazia rondas pela zona rural da região quando se deparou com dois indivíduos em uma motocicleta que está aqui estacionada do lado de cor vermelha e que estavam em atitudes suspeitas logicamente a guarnição deu a ordem de parada e foi identificado um maior de idade conhecido como Elielson Alves da Silva e um menor é das iniciais WFS os dois residem na cidade de Itacoarana mas estavam indo até a cidade de Limoeiro bom, é importante salientar já que o maior de idade o Elielson Alves da Silva segundo o relatório da polícia militar e que colhemos as informações aqui na quarta DRP na central de polícia o Elielson estava com um revólver Taurus calibre 32 já o menor de idade o WFS estava com dois telefones celulares eu conversei aqui em off com o menor de idade e ele me relatou que eles estavam indo até a cidade de Limoeiro de Anadia segundo o menor de idade ele teria sido roubado do dia 30 para o dia 1º de maio numa caminhada que acontece que é tradicional para a cidade de Itacoarana ele disse que tinha tomado umas cachaças e que foi roubado por um garotão lá de Limoeiro levaram dele uma caixa de som um boné e uma sandália e olhem só eles estavam indo até Limoeiro até Limoeiro para recuperar aos pertences mas armado com um revólver calibre 32 e deram baita de um azar porque dando de cara com a viatura foram revistados presos em flagrantes e trazidos aqui para a central de polícia da cidade de Arapiraca o Ellison maior de idade já foi encaminhado para a casa de custódia já o menor de idade de iniciais WFS está aqui na central de polícia e daqui a pouco por volta das 11 horas irá para a audiência de custódia com o juiz de plantão desta quinta-feira eles iam só recuperar esses pertences que seria do menor será que é isso mesmo de verdade ou estavam metendo bronca na região já que estavam com dois celulares que não foram comprovados a veracidade com nota fiscal desses aparelhos mas fica aí a situação o registro desta prisão que aconteceu ontem lá na cidade de limoeiro de anadia mais precisamente na comunidade da zona rural de terra nova daquela cidade a partir de agora é com a justiça tanto para o maior como para o menor e fica aí a dica para que você saber que anda armado da prisão da cadeia e na maioria das vezes o crime é inafiançável com imagens de José da Silva aqui da central de polícia Walter Gomes ok muito obrigado portanto e parabenizar o trabalho da polícia importantíssimo aqui o trabalho que o terceiro BPM realiza nesse combate à criminalidade que não é apenas na zona urbana mas infelizmente há uma fragilidade na zona rural a criminalidade está mandando ver né infelizmente e a partir de agora eu converso com Ricardo Barreto engenheiro agrônomo e empresário e vai falar sobre o primeiro tour da pecuária do Agreste então vamos receber com muito carinho esse grande empresário enfim uma pessoa muito importante para a economia e para a geração de empregos também aqui na cidade de Irapiraca muito obrigado Ricardo seja bem-vindo ao nosso debate a nossa cidade em foco e para falar sobre esse tour boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde a todos os telespectadores aqui da TV Ops esse primeiro tour que nós estamos fazendo da pecuária é um tour de informações que a gente a gente Arapiraca precisa e a região de um evento do agronegócio porque a gente a cidade Arapiraca e o entorno representam um importante uma importante economia na parte de pecuária para o estado como um todo e a gente não tem um evento e a gente aos poucos com os parceiros a nossa equipe lá da Coagro as fazendas o pessoal da os fornecedores estamos fazendo esse evento trazendo gente não só de Alagoas mas de Sergipe e de Pernambuco para podermos passarmos os conhecimentos que nós temos lá nos nossos experimentos e trocar informações com as pessoas que vêm para esse evento para podermos a gente errar menos e podermos evoluir mais porque nesse mundo tão competitivo que nós temos e principalmente na região da gente que tem uma diversidade muito grande do clima e de tecnologia que a gente também é desprovido de muita tecnologia que existe no sudeste do país e em outros países a gente está tentando aproximar a tecnologia trazer novos conhecimentos para podermos os nossos pecuaristas e agricultores das regiões ter mais sucesso e sobreviver nesse mundo tão competitivo você falou sobre a diversidade do nosso clima nós praticamente temos duas estações o inverno cada vez mais curto e também o verão é uma região realmente a escassez de chuvas também potencializa esse problema e é importante um evento como esse justamente para trazer novas técnicas e impulsionar mais ainda o nosso agronegócio não é isso Ricardo? É verdade Nick nós temos um período curto de chuvas então a gente tem que intensificar a nossa a nossa a nossa a nossa rentabilidade nesse período mais propício e também nós temos que preparar para o verão então o que é que isso vai ver lá vai ver uma parte irrigada que são 20 hectares irrigados e tem a parte também de sequeira mas também vai mostrar o manejo você também uma forma de o animal comer até uma certa uma certa altura do capim você vai ter vai deixar de crescer se você passar da conta 2 centímetros por mês para 2 centímetros por dia então você tem que saber a hora certa de virar você tem que fazer as divisões de pasto você tem que usar uma cerca elétrica que ainda tem muita resistência na região mas é 30% mais barata do que o arame farpado que muitos acham acham que o boi não respeita mas respeita quando ele toma o primeiro choque ele não vai mais lá e às vezes você nem choca e bota e ele não vai mais é aquela velha história o boi sabe a roca seca se a seca for mais barata e segura melhor ainda então vai ver a parte de nutrição que muita gente também tem a capineira mas não aduba o capim é uma planta como outra qualquer a gente aduba o milho aduba o feijão aduba o fumo mas às vezes não quer adubar a capineira você precisa repor o que a planta está lhe dando então é isso é nutrição dos animais e o acompanhamento hoje a irrigação a gente toca ela no celular você liga e desliga automatizada que tem mais eficiência tem que também o bom uso da água que você também irrigar é uma coisa molhar é outra então você tem que fazer gastar o menos o mínimo de água possível e também mais do que isso também tem que preservar os seus mananciais a gente além de fazer essa parte de irrigação a gente faz o reflorestamento que a gente eu digo sempre nas fazendas que a gente dá assistência que a gente tem que a gente toma conta a gente precisa fazer essa indústria de água então como é que você industrializa a água preservando o que você tem plantando mais árvores nas nascentes para poder você gerar água para poder você reutilizar aqui no estado de Alagoas nós temos grandes agropecuaristas mas também temos os pequenos agropecuaristas agropecuaristas para cada técnica para cada investimento existe um custo é possível também os pequenos se utilizar dessas novas técnicas enfim é acessível e a rentabilidade o realmente o resultado é importante inclusive assim na área que nós vamos demonstrar é uma área pequena são 20 hectares então assim a gente vem numa cultura que é comprar terra aumentar o tamanho da fazenda aumentar o tamanho da propriedade não adianta você crescer eu digo sempre mas nós temos que crescer verticalmente então tem e esse evento é feito para o pequeno o médio e o grande a inteligência não está no tamanho da terra que ele tem e ele tem no tamanho da técnica que ele tem você vê no sul e sudeste tem áreas pequenas que as pessoas os patriarcas formam as famílias sobrevivem e daquilo ali mas é tirando o máximo que pode dar a menor quantidade de terra possível então não é quantidade é a qualidade e a forma que você usa também a genética também do animal que você cria tem um animal com dois anos que pesa vamos dizer 1200 quilos tem um animal que passa 5 anos para dar isso e o animal o animal de uma genética ruim ele come igual o animal de uma genética boa então você tem que ter genética você tem que ter manejo de pasto tem que ter uma pastagem de qualidade tem que ter uma adubação tem que ter uma boa divisão de pasto então é um conjunto é uma equipe multidisciplinar e preparada é preparada então quando é que vai acontecer e que local o evento vai acontecer dia 11 a partir das 7h30 mas o evento em si começa 8h30 7h30 a gente tem um café da manhã em São Sebastião tem nos nossas redes sociais está lá o localizador bem perto da cidade a própria página da Coagro tem lá as informações tem as informações nas redes sociais tem o localizador em todos os colaboradores e vai ter palestra também está vindo um consultor de São Paulo especialista em palestra que nós estamos trazendo está chegando sábado 5h da manhã aqui ele vai dar uma palestra gratuita para todos e vai ter várias palestrantes cada um falando de de pasto outro falando de nutrição animal outro falando de de nutrição de planta outro falando de irrigação e o outro falando da parte de divisão de cerca elétrica então são vários técnicos ali não é um evento de venda é um evento de aprendizado e tem muita informação inclusive bom para os estudantes da área pois é está disponível justamente na Universidade Federal os técnicos agrícolas estão abertos para todos o evento é aberto inclusive isso é um dos primeiros eventos que nós estamos fazendo a partir do ano que vem eu quero fazer e o sonho que a gente tem é fazer uma feira agropecuária aqui em Anapiraca para poder a gente valorizar essa economia que gera tanto emprego e renda e tributos para o nosso estado e a gente precisa ter um evento que identifique a nossa região ok muito obrigado e parabenizar Ricardo por essa grande iniciativa é importante para a economia local é importante para o agronegócio é importante também como você citou na geração de empregos infelizmente mais de 3 milhões de brasileiros estão desempregados a partir do momento que um evento desta magnitude ela vem para o nosso estado de Alagoas também de capacitar de qualificar as pessoas e dão condições para as mesmas de se recolocarem de repente no mercado enfim é um evento muito importante dia 11 em São Sebastião maiores informações lá no Instagram nas redes sociais da Coagro muito obrigado e fique à vontade obrigado Nick o evento é em São Sebastião mas vai ter como é um tour vai começar em São Sebastião e termina em Anapiraca e eu quero registrar aqui encerrar agradecendo e parabenizando a equipe que a equipe está fazendo comandada pelo Gil o pessoal da Coagro e os fornecedores que eu só sou um representante deles aqui mas quem é idealizador quem trabalhou quem fez esse evento acontecer ter tamanho sucesso foi essa equipe competente que acompanha a gente e faz a gente chegar onde a gente chega então muito obrigado a vocês e a Deus que permite que tudo aconteça amém graças a Deus muito bem vamos ao intervalo comercial a gente volta já já com outras informações dentro do nosso programa Cidade em Foco nesta tarde de quinta-feira uma ótima tarde para quem está agora almoçando na sua casa acompanhando através do canal 10 ou também através das nossas redes sociais a gente volta já já não sai daí A Rodeio Churrascaria conta com nobres e selecionados cortes de carne acompanhados de buffet completo com saladas tábuas de frios e destaque especial para as opções de comida japonesa além disso disponibilizamos um espaço reservado climatizado para você receber seus convidados e mais a Rodeios Pizzaria possui diversas opções de pizzas salgadas doces massas e sanduíches tudo isso em um ambiente aconchegante e confortável Rodeios Churrascaria e Pizzaria Rodovia L 220 próximo ao trevo da polícia rodoviária e assim a operadora de TV por assinatura pirata acaba de ganhar mais um cliente a partir de agora essa família abriu sua rede para hackers especialistas em roubar dados através do aparelho pirata instalado em casa eles podem se conectar na sua rede entrar na sua conta bancária e transferir seu dinheiro para países distantes mas enquanto isso canais de graça uhul pirata operadora de quem quer arrumar problemas A Ops Telecom sempre leva os serviços muito a sério você pode ter até 500 megas de internet com fibra ótica que chega na porta da sua casa garantindo uma super velocidade são várias opções de pacote para você escolher a TV é Full HD com o melhor sinal do Brasil e canais para todos os gostos experimente Matriz Rua Professor Domingos Correia número 2008 Bairro São Luiz ligue 3529 2324 Fala galera Carlos Machado passando aqui por Arapiraca e eu como um bom carioca fã de açaí olha o que eu encontrei aqui boa açaí só que aqui o açaí é de verdade é açaí purinho mesmo eu recomendo e o que eu achei mais bacana você pode se servir self-service com qualidade produto pasteurizado e eu eu vou de granola com qualidade aqui em Arapiraca e também em Parnamirim boa açaí estamos de volta com o nosso programa Cidade em Foco nesta reta final para você aí que está ligado acompanhando é o seu aniversário hoje dá tempo ainda de você mandar sua foto ou deixar aqui o recado na nossa transmissão ao vivo através do facebook da Idade Nova hoje parabéns muita paz muita saúde muitas felicidades para você e eu tenho um recado para você muito bacana olha quero fazer uma pergunta para você quem esteve sempre ao seu lado dando amor e acompanhando o seu crescimento quem te protegeu do medo e das incertezas da vida independente de quais sejam as circunstâncias estará sempre ao seu lado nesse Dia das Mães a Rodeio Churrascaria oferece o melhor para a pessoa mais importante da sua vida então venha desfrutar de um buffet completo com saladas tábuas de frios e destaque especial para as opções de comida japonesa o melhor restaurante para as pessoas mais importantes as pessoas mais importantes da sua vida que são as mamães muito bem então Domingão Dia das Mães Feliz Dia das Mães e aproveite e leve a sua mamãe para Rodeios nada de colocar sua mãe lá na cozinha para fazer comida não pelo amor de Deus e um homem foi preso na noite de ontem em um trecho da BR-316 nas proximidades do posto da Polícia Rodoviária Federal da cidade de Palmeiras dos Índios segundo informações uma equipe da Polícia Militar foi acionada para verificar uma denúncia de que o suspeito identificado como Danilo Silva de 22 anos estaria com uma quantidade de drogas dentro de um ônibus que faz linha Delmiro Gouveia Maceió ainda conforme a polícia durante a revista foram apreendidos 75 gramas de crack 22 gramas de cocaína com Danilo após o flagrante foi encaminhado à delegacia regional do município onde está preso à disposição da justiça então a polícia conseguiu identificar graças inclusive a uma denúncia então denunciaram a polícia foi lá interceptou este ônibus e foi constatada realmente a denúncia e com ele toda essa droga ilícita e um homem invadiu a unidade de saúde da família do povado do novo mundo da capital laguana e destruiu a fachada do local usando o martelo e de acordo com as primeiras informações o homem teria problemas psiquiátricos e teria sido atendido na unidade de saúde segundo testemunhas ele chegou ao local muito alterado e havia dito que iria quebrar tudo em seguida ameaçou os funcionários da unidade de saúde assustadas as profissionais se esconderam em salas enquanto outros homens que estavam esperando atendimento tentaram acalmar o cidadão o homem a polícia foi acionada e teve toda a ajuda para que pudesse realmente acalmar esse cidadão e resolver e tomar todas as providências as providências acabou José acabou José acabou ah tem um vídeo do internauta é aniversariante ah qual o nome dele qual o nome dele José qual o nome dele aqui coloca então na tela o nosso internauta sempre tem vergonha na cara não rapaz eu pensei que era um 20 doeu gente doeu gente doeu muito tô brincando viu tô brincando aqui só foi uma brincadeira viu hoje eu tomei a vacina da gripe e se você não tomou vá tomar vá tomar tá certo e vocês que estão aí no master que colocaram esse vídeo vão tomar vacina tá vamos com a previsão do tempo então pra amanhã José ah José diga José ah tem mais uma informação pra gente fechar o nosso programa Cidade em Foco de hoje né ah muito bem pra gente fechar o nosso programa de hoje vamos falar sobre o entregador de José Messias Oliveira da Silva de 24 anos ele que foi preso ontem suspeito de estuprar a própria filha de 4 anos imagina só 4 anos de idade o próprio pai abusou sexualmente daquela criança estuprou aquela criança a sua filha ao saber né segundo informações segundo informações ao saber do fato a mãe da menina se separou de José Messias e denunciou o fato o que levou o delegado Sidney Tenório a representar pela prisão preventiva de José Messias que foi decretada pela juiz Emanuela Porangaba mesmo com pouca idade a vítima relatou os abusos né sofridos lamentável né lamentável este fato que aconteceu mais um gente é mais um fato de de agressão sexual de abuso sexual essa criança ela terá que ser realmente acompanhada porque imagina só do seu próprio pai o pai é uma referência assim como a mãe e do próprio pai você ser violentada como fica a cabeça de uma criança aí o ministério da saúde diz o que que ele é um doente é um doente na minha opinião me desculpe se você pensa do mesmo jeito que o ministério público mas na minha opinião doente nada isso aí é um criminoso ele atentou contra essa criança porque ela vai passar a vida toda com esse trauma vai passar a vida inteira com esse trauma imagina só no dia dos pais na sua escolinha quando tiver 6, 7, 8 anos ela já tiver uma consciência a mais né imagina só a cabeça dessa criança a violência contra essa criancinha dia dos pais as crianças recebendo seus pais e ela imagina toda aquela memória né todo aquele histórico de agressão vem à tona na hora então é um criminoso e tem que ser tratado como tal não como doente tem que ser preso tem que ser tratado como criminoso agora sim José vamos encerrar o nosso Cidade em Foco de hoje aqui na tela olha amanhã amanhã sexta-feira aqui na Piraca temperatura mínima de 21 a máxima de 31 vamos então para a cidade de Coruripe litoral sul do estado de Alagoas 24 é a mínima máxima de 33 e aonde vamos para onde agora Palmeiras dos Índios a mínima de 22 a máxima de 30 muito bem e assim a gente fecha o nosso programa Cidade em Foco agradecendo a você pelo carinho da audiência como é que é José um abraço para todo mundo aí no Master está recebendo as visitas né graças a Deus as criancinhas visitando acompanhando os nossos bastidores aqui da TV Ops em especial nesta hora do Cidade em Foco muito obrigado pela visita e a você uma ótima tarde amanhã sexta-feira estaremos aqui mais uma vez outras notícias ainda hoje às 19 horas no Ops Notícias a você uma ótima tarde até amanhã tchau tchau e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto